Ele está convosco, e Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dEle, e Ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, Pois eu estava com fome, e me destes de comer, eu estava com sede, e me destes de beber, eu era estrangeiro, e me recebestes em casa, eu estava nu, e me vestistes, eu estava doente, e cuidastes de mim, eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer, com sede, e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro, e te recebemos em casa, sem roupa, e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos te visitar? Então o Rei responderá, em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o Rei lhes responderá, em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, iniciando esta primeira semana da quaresma, partilhamos juntos como comunidade de fé. Nós que aqui estamos, você que se propõe nessa caminhada, ainda mais intensa, no período quaresmal, com frequência, se aproximar do sagrado. Você que desde a sua casa acompanha, desde o seu trabalho também, você que está recebendo essa palavra ao longo do seu dia. O tempo quaresmal é um tempo muito belo, como a liturgia nos convida. E é importante que nós tenhamos bem presente, dentro da vocação nossa, da missão que cada um de nós aqui tem, assumiu e está procurando corresponder. O que nos é pedido? Se formos olhar, dentro da sua formação, o que lhe é pedido? Para que desenvolva aquilo para o qual foi formado. Cada um, dentro da sua área de missão, como professor, vai ser pedido ao professor, condição de um professor, responsabilidade de um professor, responsabilidade de um advogado, responsabilidade de um bom cidadão, responsabilidade aqui, tantas responsabilidades. Mas eu assumi sabendo que era isso. Assumimos sabendo. E isso é importante quando nós transportamos esse convite para a dimensão espiritual. O que nos é pedido nesse tempo quaresmal? O que nos é pedido? E a leitura inicial nos dava um indicativo muito significativo. ser de santos porque eu sou santo. Esse é o pedido que Deus nos faz. Claro, depois tem os desdobramentos, depois o tempo quaresmal vai nos propondo. Olha, vamos por aqui, porque é um caminho para chegarmos lá. Esse é o itinerário. Mas ser de santos porque eu sou santo. E aí não fale mal de ninguém. E aí não julgue ninguém. E aí não denigre a imagem de ninguém. Mas se proponha num caminho reto. Vamos nos propor. Ou seja, não está nos pedindo algo além daquilo que eu possa dar. Mas ele está pedindo algo que está ao meu alcance. Porque ele me consagrou. Ele nos consagrou pela via batismal. Para que possamos corresponder a esse chamado. Ou seja, nesse dia, nos deu a graça do Espírito Santo. E nós ouvíamos ontem a liturgia dominical, de modo especial o Evangelho nos dizendo, Jesus foi, após o batismo, é levado pelo Espírito a um cenário de provação para experimentar uma fé, amadurecer cada vez mais a sua decisão. Também nós. Para onde somos levados? O Espírito nos acompanha, porque fez morada em nosso coração. Então, o que nos é pedido? Algo que está ao meu alcance. Porque ele não pede algo a mais além da minha capacidade, além do meu potencial. Então, fiquemos atentos a isso e saibamos corresponder. Por isso que ele nos pede caridade. É sinal de que eu posso conceder, posso viver caridade. Ele nos pede amor, nos pede paciência, nos pede alegria, tantas virtudes. Ele espera isso de mim. Os sinais são belos, ele espera que eu seja pertencente à árvore da vida. Ele espera que eu produza frutos. Ele espera que eu possa viver longe da árvore da morte, como o cenário aqui demonstra. E aí sim, nós experimentaremos lá no final, ou melhor, desde agora, desde agora. Mas lá no final vai ser expressivo essa separação. e qual vai ser a grande característica à medida em que eu correspondi? Vai ser o amor. Quanto mais amei, serei mais próximo do mestre. Quanto menos amei, menos servi ao Senhor. Essa é a distinção. Esse é o critério dessa separação decisiva, mas que começa agora. Tão atentos, o tempo quaresmal nos chama a uma atenção ainda mais redobrada. Então, que o Senhor nos ajude que Maria Santíssima interceda por nós, para que nós, ao longo desse tempo, não nos percamos no caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. E aí